a questão 2 do segundo grupo de questões do capítulo 1 dados os vetores o igual a 3 menos um e V igual a menos um dois determinar o vetor x tal que aqui eu tenho dois itens e aqui em cada equação aparece o vetor x então tem que escrever o vetor x de forma com que essa equação aqui seja válida com que a igualdade seja satisfeita então começando pelo item a a primeira coisa que eu vou fazer é isolar o x de forma a obter alguma expressão do tipo x igual a uma combinação entre u e v e no final eu substituo u e v e vou encontrar o x que vai fazer com que essa igualdade que seja válida começando aqui pelo item a 4 o menos ver mais um texto de x igual a 2u menos x bom então a primeira coisa que eu faço aqui é colocar tudo que tem x para um lado só então aqui eu já tenho um texto de x aqui eu fico com mais x isso que eu escrevi aqui em preto e dessa forma eu ainda não posso operar diretamente essas duas parcelas então multipliquei por 3 sobre 3 que dá 1 então eu sempre posso multiplicar por um que o elemento neutro não altera nada então multipliquei por um um escrito dessa forma que vai ser útil para mim e agora sim aqui eu posso operar continuando aqui nessa eu já tinha dois u desse lado menos quatro vezes o menos v então essa parcela toda só troca sinal eu ainda não mexe aqui dentro aqui fica 1 terço de x mais 3 terços de x dá 4 terços de x e aqui eu faço a distributiva considerando também o sinal de menos então menos 4u mais 4v eu tenho 4 terços de x eu multiplico os dois lados da equação por 3 quartos para simplificar aqui fica só com x porque o que eu quero encontrar é o x e não 4 terços de x então quando eu faço isso também operando aqui dentro eu tenho 2u menos 4u que dá menos 2u o 4v eu repito só tenho ele mesmo então 3 quartos disso daqui é igual a x agora sim eu já posso substituir u e v porque eu não tenho mais operações para fazer entre eles então o u vale 3 menos 1 e o v aqui tá 3 menos 1 e o v vale menos 1 2 menos 1 2 que eu repeti o menos 2 e o 4 agora sim eu posso fazer essa distributiva aqui dentro então dá menos 6 que dá 2 mais menos 4 8 agora eu vou fazer a soma aqui dentro então somo a parte correspondente aqui então menos 6 menos 4 dá menos 10 2 mais 8 dá 10 aqui eu ainda posso distribuir esse 3 quartos aqui eu escrevi dessa forma é assim que eu gosto de fazer quando eu vou precisar de uma simplificação então vai ser 3 vezes o 10 o 10 eu escrevi como o produto desses fatores primos porque fica mais fácil de simplificar então 2 vezes 5 e o 4 é 2 vezes 2 porque aqui eu vejo exatamente o que eu vou simplificar então vou simplificar um 2 daqui com 2 daqui vai sobrar 15 sobre 2 com sinal de menos menos 15 sobre 2 e aqui como são os mesmos números aqui vai dar 15 sobre 2 então esse é o valor de x vamos ver do jeito que a questão pede tal que esse é o valor de x tal que essa igualdade é satisfeita então se eu pegar esse valor de x e colocar aqui e aqui os dois lados dessa equação vão dar o mesmo resultado agora vamos para o item b 3x menos 2v menos u 2v menos u igual a 2 vezes 4x menos 3u da mesma forma vou operar aqui até encontrar x igual a uma combinação de u e v e depois substituir esses valores então repito aqui o 3x aqui eu tenho que fazer a distributiva primeiro para poder isolar o x então 2 vezes 4x é 8x 2 vezes menos 3 dá menos 6u mais essa parcela aqui para eu ficar só com x desse lado agora sim eu já posso isolar o x então vai ficar 3x menos 8x igual a aqui eu tenho como é que é mais eu não preciso nem fazer um passo além disso para retirar o parênteses não vai mudar nada então menos 6u menos u dá menos 7u mais 2v então aqui dá menos 5x igual a 7 menos 7 vezes u porque eu não tenho mais o que fazer entre u e v então menos 7 vezes o valor de u u é 3 menos 1 3 menos 1 mais 2 vezes menos 1 2 menos 1 2 aqui eu tenho 5x então vou manter só o x e vou multiplicar a equação por menos 1 meio para que eu obtenha só o x mesmo que é o que eu quero não tenho interesse em calcular o menos 5x vou apresentar o x como solução da questão então aqui eu posso fazer essa distributiva menos 3 vezes 7 menos 21 menos 7 vezes 1 dá 7 2 vezes menos 1 dá menos 2 2 vezes 2 dá 4 e eu mantenho aqui fora desse cochete menos 1 quinto aqui eu posso somar as partes correspondentes então menos 21 menos 2 dá menos 23 e 7 mais 4 dá 11 e aqui eu já posso distribuir não tenho o que fazer porque 5 23 e 11 são números primos não vão ser simplificados então aqui eu opero o sinal também dá 23 sobre 5 e aqui dá menos 11 sobre 5 e essa daqui é a resposta do item B é o x tal que se eu substituir o x aqui essa igualdade vai ser satisfeita então isso completa a solução da questão e aí e aí